fala galera aula de hoje falaremos sobre escala menor melódica vamos concluir essas três escalas da parte de improvisação natural harmônica melódica ou natural melódica harmônica melódica harmônica natural isso não vai interferir apenas saber para começarmos improvisar bacana show a formulação da menor melódica é o seguinte essa é tom semitom tom 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 semitom galera vou falar um negócio vocês para você dominar logo de casa repare que a harmônica você tinha terceira bemol quarta quinta quinta aumentada sexta perdão sétima e oitava primeira segunda terceira bemol quarta quinta quinta aumentada sétima e oitava galera menor melódica não tem mistério é só você pegar a sexta permanecer ea terça vai ser bemol só isso como assim joão é fácil pegar aqui assim ó 123 só terceira bemol quando acho bom que vai ser bem o o resto ser tudo natural é a própria escala ficaria com e Ré menor, passa rapidinho só para vocês terem noção. A gente começa a dar um shock legal, né? Só isso. Vamos lá, passo a passo para não perdermos tempo. Dó menor melódico, como ficaria isso aí? Como eu falei, só pegar a terça e voltar meio tom. Dó. Dó. Dó menor. Mi menor. Mi menor Sol menor Lá menor Si menor Nó Essas são todas naturais Agora vai entrar a sustenido Dó sustenido menor Ré sustenido menor Fá sustenido menor Sol sustenido menor Lá sustenido menor Beleza galera É igual harmônico Você não tem muito pra onde correr É apenas sentar e estudar Todas as escalas Tanto na menor melódica Tanto na menor harmônica Pra você ter um domínio melhor Pra você conseguir improvisar bem Então Estudem Todas as tonalidades Perdão Com as duas mãos Pratiquem bastante Ao ponto de você ver que Evoluiu Sentiu diferença no tocar Tá soando bem A diferença que dá O harmônico Agora melódico Tá improvisando Vou improvisar na parte Melódico Agora eu vou jogar O harmônico Beleza Beleza Então você vê que são variedades Que você já tem Com duas escalas Dois acordes Aqui Você já começa a ter Uma visão diferente Em relação a isso Então Como vale a pena Sabermos isso aí Então galera Volto a falar Pratique bastante isso aí Cabe em fundo Pra podermos evoluir Tá beleza? Então foi passado Passa a passo De Dó De Ré menor Mi menor Fá menor Sol menor Lá menor Si menor Aí vem o sustenido Maiores Perdão Vem o sustenido Menores Todinho Pra aclimentar Tá beleza? Valeu Um abração Até mais E aí E aí E aí E aí